Fora deste mundo, Neville Goldard Capítulo 4 Ninguém mais precisa ser mudado a não ser você mesmo E por eles eu me santifico, para que assim eles também sejam santificados na verdade. João 17, 19 O ideal ao qual nos dedicamos e buscamos realizar, nunca poderá brotar de nós se não estiver enraizado em nossa natureza. Quero lhes contar uma experiência materializada por mim com o objetivo de enfatizar esse conceito. Acredito que essas histórias nos ajudam a entender como funciona a lei da consciência e nos mostram que não precisamos mudar a ninguém a não ser a nós mesmos. Uma vez, no intervalo de descanso no mar, eu meditei no estado perfeito e me perguntei como seria se eu tivesse olhos totalmente puros ao contemplar a perversidade e se todas as coisas fossem puras e não condenáveis ao meu ver. Enquanto eu me perdia nesse intenso devaneio, vi a mim mesmo em elevação além do ambiente escuro dos sentidos. Tão intenso era esse sentimento que percebi a mim mesmo como um ser de fogo, habitando um corpo de ar. Vozes parecidas com as vozes de um coro celestial e exultantes como quem havia vencido o conflito com a morte cantavam, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou e intuitivamente deduzi que cantavam para mim. Depois me pareceu que eu caminhava pela noite. Logo encontrei uma cena que parecia acontecer na antiga piscina de Betesda porque lá havia uma grande multidão de pessoas com deficiência cegos, paralíticos e esperavam não pelo movimento da água como era a tradição mas sim por mim. Enquanto eu me aproximava sem pensar o qualquer esforço de minha parte eles eram, um por um, transformados para um estado de perfeição. Olhos, mãos, pés, todos os membros deficientes ou que lhes faltavam eram reestabelecidos, trazidos de alguma reserva invisível e feitos em harmonia com aquela perfeição que eu sentia brotar de mim. Quando todos foram transformados em perfeição o coro celestial comemorou dizendo Está feito! Depois disso essa cena se dissipou e eu acordei. Eu sei que essa visão foi em resultado de minha meditação intensa sobre a ideia da perfeição porque minhas meditações sempre me colocam em união com o estado contemplado. Eu estava tão envolvido pela ideia que por um momento havia me convertido naquilo que contemplava e aquele propósito elevado com o qual eu havia me identificado atraiu a companhia de coisas elevadas e ajustou a visão em harmonia com minha natureza interna. O ideal com o qual nos unimos funciona por associação de ideias que despertam uma infinidade de humores assim criando um drama que sustenta a ideia central. Minhas experiências místicas me convenceram de que não há outra maneira de atrair a perfeição externa que buscamos que não seja pela transformação de nós mesmos. Na economia divina nada se perde, não podemos perder nada a não ser pelo fato de que as coisas têm seu tempo natural para acontecer. Não há poder transformador na morte e quer estejamos aqui ou lá construímos o mundo à nossa volta através da intenção de nossa imaginação e sentimento e iluminamos ou escurecemos nossa vida através dos conceitos que sustentamos sobre nós mesmos. Nada é mais importante para nós que o nosso autoconceito e, sobretudo, o conceito que temos desse nosso eu maior esse eu maior que reside dentro de nós mesmos. Aqueles que nos ajudam ou nos fazem tropeçar conscientes disso ou não são servos dessa lei que se moldam externamente tudo de acordo com o que emitimos tudo em acordo com nossa natureza interior. Nosso autoconceito nos libera ou nos limita embora ele possa usar agentes materiais para alcançar seu propósito Vou repetir essa frase porque ela é da máxima importância Nosso autoconceito nos liberta ou nos limita embora ele possa usar agentes materiais para alcançar seu propósito Sendo que a vida ajusta o mundo externo para refletir os arranjos internos de nossas mentes fica claro que só podemos conseguir o que queremos através da transformação de nós mesmos É, portanto, nossa consciência que devemos encarar como uma realidade única o único fundamento a partir do qual todo fenômeno pode ser explicado Podemos confiar totalmente na justiça dessa lei que dá a cada um de acordo com a sua natureza ou seu autoconceito Tentar mudar o mundo antes de mudar o nosso autoconceito é o mesmo que lutar contra essa lei e a natureza das coisas Não pode haver uma mudança externa até que primeiro haja uma mudança interna Assim na terra como no céu Assim é fora porque assim é dentro Não estou propondo uma indiferença a tudo quando sugiro que devemos imaginar a nós mesmos como já sendo o que queremos ser vivendo numa atmosfera de grandeza ao invés de usar os meios físicos e todos os demais argumentos para se conseguir realizar um objetivo A questão é que tudo o que fazemos se não estiver acompanhado por uma mudança de consciência se torna apenas um ajuste temporário não vai perdurar Não importa o quanto trabalhamos ou nos esforçamos não receberemos mais do que a nossa consciência aceita ou nossa assunção determina Reclamar contra qualquer coisa que nos aconteça é o mesmo que reclamar contra a lei de nosso próprio ser e nossa soberania As circunstâncias de minha vida estão relacionadas ao conceito que tenho de mim mesmo e são formadas por meu próprio espírito em algum depósito dimensionalmente maior do meu ser Se experimento dor nessas circunstâncias eu devo buscar a causa dentro de mim mesmo porque tudo o que me acontece acontece devido ao meu autoconceito o que penso de mim mesmo o que aceito para mim mesmo Meditações intensas provocam uma união com o estado contemplado e durante esta união temos visões e comportamentos de acordo com a nossa mudança de consciência Isso nos mostra que uma mudança de consciência trará como resultado uma mudança de ambiente e comportamento Todas as guerras provam que as emoções violentas são extremamente potentes em antecipar mudanças de pensamentos Cada grande conflito é seguido por uma era de materialismo e avareza os mesmos ideais que foram declarados ostensivamente antes de cada conflito E isso é inevitável porque a guerra invoca o ódio que desencadeia um declínio de consciência do plano do ideal até o nível onde o conflito foi declarado Se pudéssemos ficar tão emocionalmente excitados com nossos objetivos quanto ficamos com nossos problemas e desafetos ascenderíamos ao plano do ideal tão facilmente quanto descemos ao nível do nosso ódio O amor e o ódio têm um poder transformador mágico e crescemos aplicando-os na direção daquilo que contemplamos Pela intensidade do ódio criamos em nós mesmos o personagem que imaginamos em nossos inimigos As qualidades morrem por falta de atenção então podemos apagar os estados desagradáveis imaginando o seguinte Luz ao invés de trevas e alegria ao invés de pranto Isaías 61.3 Luz e alegria ao invés de ataques diretos ao estado que queremos eliminar Tudo que for com amor e digno de honra Nisso e sobre isso medite Filipenses 4.8 Porque nos transformamos naquilo com o qual nos relacionamos Não há nada a ser mudado exceto o nosso autoconceito Assim que transformarmos nosso ser nosso mundo se dissolverá e vai ser reconstituído na justa medida daquilo em que nos transformamos Locução Anderson Motreanjo Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL